Música E aí aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiros, estamos aqui em Morada Nova. Hoje, dia 16 de junho de 2024. É, aventureiro, ontem aqui em Morada Nova deu uma chuva até boa, viu? E Morada Nova não suporta muita água, não. Então, agora mesmo está pingando, está uma neblina. Eu vou dar uma olhada aqui no centro de Morada Nova, para ver como é que está. Aí, aí está neblinando a aventureira, está começando a querer molhar. Vou mandar um pouquinho mais rápido. Passei já nas últimas. Começou a chover. Começou a chover. Tem uma neblinazinha que já molha. Olha como é que está o chão. Aqui, para ser mais alto, já escorreu, né? Passando aqui por trás da igreja. Olha, é cedinho. Agora é oito horas da manhã. Hoje é domingo, né? Por isso está tudo fechado. A obra aqui da igreja. Vamos aqui. Aqui é a salina. Olha. Como é que está a salina aqui? Está chovendo, hein? Água aqui. Isso aqui alaga tudo, né? Não chove muito. Está um frio, rapaz. Olha lá. Vamos ali atrás aproveitar. Dá uma olhada como é que está o sangrador. Se ela voltou a sangrar. Acredito que não. Espera aí. Mas ali a gente vê até melhor, hein? Aqui dá para a gente ver. Está sangrando, vendo? Está vendo aí? Está sangrando. Deixa eu ver se está gravando. Está. Olha lá. Está um vento frio, vendo ali. Está molhando. Vamos dar uma olhada nos bairros ali. Vamos dar uma olhada na Vazia, né? O pai da Cis Monteiro. O bairro do pai da Cis Monteiro. Antigamente a gente conhecia como Vazia. Porque era uma Vazia, né? Quando foi construído. Quando foi construído casas, né? O bairro. E depois nós vamos até o Açudim. Que hoje é conhecido como bairro 2 de agosto. Eu modifiquei aqui a posição do microfone, vendo? Ele tinha quebrado o suporte. Né? Quem assistiu o vídeo. Esse pó, lá em Rússias. Olha aqui. Água. Não escorreu toda. Isso aqui quando é chuva muito forte, é o ventureiro. Isso aqui alaga tudo na hora, né? Na hora da chuva. Se vir aqui ao supermercado. Fez até uma barreira. Não, isso aqui nem tem. Mas aí entra água. Aqui é a rua do comércio. Olha aqui. O mercado aí tá aberto. O outro também tava, né? Aqui também. Vamos entrar por aqui. Ui! Olha o sinal vermelho aí. Olhando. Proibido de entrar ali, senão eu ia entrar ali. Pra gente ver. Aqui é o Roberto Morso. Está fechado. Hoje é domingo, né? É um córrego que vem, essas águas aqui, vem lá do lado do 2 de agosto. Vamos aqui por baixo. Vamos por aqui mesmo. Mas a rua principal é a outra ali. Mas eu vou até o rio. Vocês ir lembrando, a ventureira aqui. Quem já... Quem conhece. Ou já morou aqui em Morada Nova. Aqui continua lembrando, mas... Diminuiu um pouquinho. Maria. Ó. O bairro Padre Assis Monteiro Chamado Hoje É, antigamente chamava de Vázia Como eu falei antes Aqui tem uma lamazinha Passar aqui por baixo Como eu estava falando Eu mudei a posição do microfone Mudei a posição também da câmera Só que não vai Vai ser ruim para ir ali Tem água aqui Não vai dar para passar aqui não Parece que tem um caminho ali por trás Vamos ver Eu nunca andei por aqui Assim Para ir para o rio Normalmente a gente tem outro por ali Aqui parece que vai dar para passar Mas tudo isso aqui é uma lama Ventureiro Ó Ah, dá para passar no cantinho aqui Esse aqui era o antigo batadouro Batadouro de Morada Nova Era aqui Mas já tem muitos anos que mudou Está lá na CE 318 Sentido Fortaleza Na saída de Morada Nova Olha aqui embaixo Aqui já é o rio Olha aqui Está vendo Isso aqui tinha uma passagem A passagem que saia lá Na CE 3171 Deixa eu dar mais uma limpadinha aqui Deixa eu passar a camisa Olha aqui Agora vamos aí Para ficar muito longo Vamos ali na Ver o resto do bairro da Vázia Vamos lá Aqui é uma lama Essa aqui escorrega O moto está Querendo idealizar Opa Deu uma puxada Traseira aqui agora Aqui tem um Tem um dique Eu vou nesse dique Vai sair lá Tanto sai lá em cima Lá perto já do Balonhário Como aqui no meio No final da vaga Aqui a gente volta Só que aqui é Complicado Mas a gente está vendo aqui As barreiras Você que pediu aí Esqueci o nome dele aqui Que é de Morada Nova Mas está morando em São Paulo Agora o nome fugiu da cabeça Aqui Mas Show de bola Eu não vou descer aqui agora não E se lá estiver fechado assim Está na frente Caminhão Com areia Aventureira Eu achei que estava gravando Não sei nem aonde Onde eu gravei Rapaz A câmera desligou Eu achei que eu tinha colocado ela Para carregar ontem Eu coloquei Mas parece que foi Descarregar Vou voltar aqui Então um pouquinho Aqui no bairro do Açudim Espero que tenha gravado A parte da várzea toda Eu rodei a várzea lá todinha Rapaz Eu não olhei Talvez não tenha gravado não Aí o vídeo vai ficar ruim Ó Aqui é o 2 de agosto Isso aqui eu já andei Já passei isso aqui Por que que ela Desligou? Não sei Para cá Não tem mais nada alagado Nós viemos dali Agora eu não sei Até aonde ela gravou Brincadeira Mas aqui é o 2 de agosto Gatinho cagando Eu não fosse no meio da rua Continuo gravando Agora eu fiquei preocupado Só olhando Aqui é o 2 de agosto Aqui é o 2 de agosto Que é o bairro Mutirão Aqui às vezes alaga Mas tem que ter muita água Estamos na avenida principal Vila Barranca Valeu veículos E é isso aí Show de bola Vamos dar uma olhada Até onde gravou Se teve alguma coisa interessante Porque Passamos por muitos lugares interessantes Mas A câmera Cheguei ali olhando Estava desligada Agora Não está Não desligou mais Show de bola Estamos juntos Valeu Tom Aventuras Família Sob Rodas E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu não...